Tô de volta com o nosso Vida Melhor do lado de uma artesã queridíssima que é Lenilda Herculano Romero. Já dei um abraço nela antes de entrar no ar, mas eu tô tão contente que você tá aqui. Já fui na casa da Lenilda. Eu tomei café lá com a Lenilda. Foi tão gostoso. A Lenilda, ela tem uma família tão linda. Quer ver? Vem cá ali, mostra a família dela. Olha, o marido e a filha. Mas assim, é de um amor, gente. É um jeitinho tão lindo da gente ver, sabe? Inspirador a sua família. Que bom. E assim, firmes com Deus. Tem um padre querido lá da paróquia. É, o padre José Crodoaldo da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão. Olha, paróquia Santo Antônio de Santana Galvão. E eu tô muito contente. Até porque a Lenilda é talentosa. Ela trabalha numa escola, então nunca pode... Não trabalha mais? Não, sai. A vida mudou, então. Depois tem que me contar a novidade. Sim. Né? Então agora ela pode vir mais vezes aqui. Ela trabalhava e aí não podia. Agora pode, então. Agora eu posso. Então, ótimo. E ela hoje vai ensinar a gente a fazer aquela caixa com decupagem. Coisa mais linda. Adorei que você trouxe pra gente. E você vai aprender, então, aqui com a Lenilda. E aí, é claro, além de aprender, você vai entrar em contato com a Lenilda, curtir os trabalhos dela lá. Também pode fazer suas encomendas. Vamos mostrar, então. Então, a gente compra a caixinha MDF, geralmente ela vem com umas rebarbazinhas. Aham. Então, é bom a gente lixar, dar uma lixadinha boa pra tirar as rebarbas. Aí passar um paninho pra tirar a poeirinha, tudo. Eu já trouxe um pouco adiantada pra facilitar um pouquinho a minha vida. Que tinta é que você usa, Lenilda? Tinta PVA. Tá. Deixar a caixa toda branquinha. É que é a base, né? Pra depois, se você quiser pintar de outra cor, você pode pintar. E ela vai fazer decupagem num guardanapo tão bonito. Foi fácil encontrar esse guardanapo? Não. Esse guardanapo eu achei na Mega Artesanal. Olha. Aí eu procurei por vários lugares, não encontrei. Aí eu liguei pra loja. Aí a loja me mandou. Só tem lá. Ah, então. Se você tá querendo agora uma caixinha como essa, encomenda com a Lenilda que ela faz pra você. Aliás, a família que a gente mostrou é toda muito talentosa, né? É, bem arteira. Todos trabalham bem com artesanato. Aqui esses quadrinhos, esses quem fez? Beatriz. A Bia que fez, né? Cadernos também. Os cadernos também, a Bia que fez. Encapa cada caderno mais lindo que o outro. Aí esses bolos, quem que fez, Lenilda? O Marco. O Marco, que é o marido da Lenilda, que fez os biscoitos também. Ele faz uns trabalhos muito lindos de biscoito. O bolo fake. Olha essa arca de Noé, que máximo, gente. E aí você pode também encomendar com o Marco. A família toda, assim, talentosa. Toda arteira. Toda arteira. Então aí você tem que deixar secar. Eu trouxe um passinho mais adiantadinho com ela toda pintadinha. Aí agora eu vou aplicar o extenso primeiro. Depois eu aplico o decoupante. Dentro da tampinha eu coloquei um versinho, né? Que é um diferencialzinho. Deixa eu pegar. Olha, até as lojas que querem vender essas caixinhas podem entrar em contato com a Lenilda, né? Olha aqui, que coisa mais linda. Por dentro tem um detalhe. E aqui na tampa, olha, ela colocou um versinho. Assim é a vida. Daqui a pouco a página vira. O cenário muda. Novos ventos, nova brisa, novos ares, novos mares. Lindo, 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 lindo. Presente bonito, né? Pra você dar pra alguém. Olha lá. Encomenda. Deixa eu passar o contato da Lenilda também. Vamos acompanhar aqui. Então você vai trabalhar no extenso. O importante pra gente ter um extenso bem feitinho, bonitinho, é bater bem o pincelzinho, né? Bater, tem que descarregar bastante a tinta. Pra não borrar. É. A Lenilda, ela tá no WhatsApp no 011-99571-8235. WhatsApp 011-99571-8235. Manda um zap pra Lenilda e já faz as suas encomendas. Então você vai espalhando a tinta devagarzinho. Tipo, batendo. Lembrando que a Lenilda tá fazendo uma peça muito bonita que pode ser sua, viu? Você pode... Lá no WhatsApp mesmo. Conta pra gente o que é que tem deixado a sua vida ainda melhor. No 011-95045-1840. Você pode ganhar um presente, aliás, hoje super especial da nossa artesã Lenilda, que trouxe aqui com todo o carinho essa caixa linda, linda, linda. Cadê a música que a gente tinha colocado na hora que eu apresentei essa caixa? Olha lá, olha lá. Olha que lindo. Né? Olha que lindo. Pode ser sua essa caixa. Não perca. Participe lá no nosso WhatsApp. Vamos lá. Aqui é só fazer com bastante capricho, bastante cuidado, que no final fica lindo. Agora, a decupagem em si, a transferência... Vamos aprender a fazer? Uhum. Pessoal em casa poder finalizar a caixa, né? Então, já sabe, trabalhar o stencil com bastante capricho, com bastante cuidado, batendo sempre, descarregando bem esse pincel. Na lateral também eu fiz um arabesco. Pra não borrar. Vai fazer todo o seu charme na lateral da sua caixinha, pintar bem direitinho. A decupagem, o que a gente faz? A gente tira as duas folhinhas do guardanapo. Porque o guardanapo vem com três camadas. Três camadas. E a gente deixa só a mais fininha, né, Lenilda? É. Olha, uma, duas. E aí você vai colocar na tampa da caixinha. Na tampa. E o que você usa pra fazer a...? Cola gel. Ah, cola gel. Pode ser cola branca também, mas ela fica um pouco enrugadinha, né? Tá jóia. Então é melhor usar cola gel. Daqui a pouquinho tem o artesanato e o que fiz. Tá um sucesso o nosso momento de artesanato e o que fiz. Eu vejo que muitas das telespectadoras estão sendo impactadas aqui com o artesanato, começando o novo ofício, já fazendo peças lindas e a gente compartilha aqui pra todo o Brasil. Você que mandou a foto lá no artesanato e o que fiz o Face, daqui a pouquinho vamos conferir. As que vão participar hoje. Aí você espalha bastante a cola gel. Vai espalhar bem a cola gel. Pra não ficar enrugadinho. Tá. Esse é um trabalho que dá pra fazer até com as crianças agora de férias, gente. E elas vão a mais. Sabe que é uma terapia, né? A criança começa, passa pela parte que é mais chatinha. Às vezes é da cola secar, é de esperar a tinta pra dar a segunda de mão. Mas quando elas veem o resultado final, é tão bom. Elas sentem prazer, orgulho, né? Aumenta a autoestima de falar, puxa, eu que fiz. Então faça com seus filhos. Aí a gente com a própria embalagem do guardanapo, a gente põe pra não enrugar. Vai esticando. Vai esticando. Esticando. Legal a dica desse pulo do gato aí, com a embalagem. É. A gente também não corre o risco da folha rasgar a partir, né? É. Pronto. Aí aqui só faz os detalhes das bordas, deixa secar pra passar o verniz. E fica pronto assim. Exatamente. Lindo, lindo, lindo. Gostou? Eu amei, Lenilda. Obrigada por ter vindo. Mais uma vez, parabéns pela família linda que você tem, viu? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. A gente é que agradece, que Deus te abençoe muito. Amém. A Bia e o Marco também. Obrigada por terem vindo também. Obrigada. Obrigada, viu?